Como é para a Voxdata, que é uma empresa de Belém, atuar em TIC, sendo uma desenvolvedora de soluções? Bom, a Voxdata sendo uma desenvolvedora de suas próprias soluções, apesar de também agregar soluções de parceiros, isso produz, isso concede a Voxdata, nos concede um grande diferencial em termos de mercado. Hoje vivemos um mundo que eu diria que é um mundo composable, nós estamos saindo de plataformas monolíticas, nesse mundo composable, onde eu diria até melhor um mundo meio Lego, nós estamos entrando com as nossas peças para juntar com as peças de outros fabricantes e soluções também. Nossas soluções que são feitas nas nossas fábricas, elas são soluções registradas no INPI e atendendo a diversos setores de mercado. Atendemos a segmento financeiro, segmento de indústria, segmento de governo e segmento do judiciário também. Mas eu gostaria de dizer, como é fazer software hoje no Brasil? É um desafio muito grande, hoje a competitividade do mercado, o turnover de profissionais, hoje o mundo é globalizado e nesse âmbito de TIC, nesse âmbito de tecnologia da informação, essa coisa se acentua muito mais, porque o mercado é muito atrativo, então nós temos essa sinergia e os nossos profissionais muito facilmente, eles são levados, são encantados, são seduzidos, eu diria assim, não só por propostas, mas por desafios globais, mas a gente fica muito satisfeito, fica muito satisfeito por fazer parte desse conglomerado ou dessas empresas que estão fazendo, que estão tendo essa iniciativa de fato de produzir um celeiro de cérebros, um celeiro de pessoas que conseguem produzir essas ferramentas para levar, não só da nossa região, mas do país para fora e também conseguir captar o que tem lá e trazer para cá e fazer uma adaptação para as nossas realidades. Com relação à inteligência artificial, que é esse hype, inteligência artificial, o Oxidata faz em casa? Desenvolvemos, sim, algumas soluções ou integramos algumas soluções dentro das nossas plataformas, mas vai depender muito do tipo de abordagem ou do tipo de solução, do tipo de entrega, em algumas vezes, obviamente, eu diria até na maioria delas, nós consumimos coisas que estão prontas, afinal de contas, voltando a falar daquela questão de que vivemos um mundo lego, não adianta nós tentarmos entregar para o mercado todas as soluções, todo o portfólio que ele precisa, porque isso nenhuma empresa vai conseguir, nenhuma Big Tech, nenhuma empresa como a nossa. Então, sempre vai haver essa necessidade de nós podermos juntar forças, ou seja, introduzirmos nas nossas soluções os recursos dessas organizações, e agora a gente falando de IA, assim como também nós produzimos quando necessário e integramos também na nossa plataforma o que o mercado espera de IA. A Oxidata é uma empresa que nasceu aqui em Belém. Como é que é feita a expansão nacional da Oxidata? A Oxidata é uma empresa que recentemente, ou seja, no mês de julho passado, completou 11 anos. Suas raízes estão aqui, mas a Oxidata é uma empresa que já conquistou o mercado, hoje nós temos atuação em diversos mercados, presença física no Ceará, em Fortaleza, em Brasília, em São Paulo, em Porto Alegre, mas com soluções espalhadas por outras cidades, por outros capitais, por outros estados. E quais são as verticais que vocês mais atuam? Nós atuamos em diversas verticais, mais fortemente no setor financeiro, onde nós temos uma grande expertise, mas também atuamos no setor de indústria, atuamos no setor governo e atuamos agora também no setor judiciário. E quais são os planos da Oxidata para 2025? Qual é a prioridade da Oxidata para o ano que vem? Bom, a Oxidata tem, ao longo de sua história, investido ou reinvestido grande parte da sua receita, no desenvolvimento do seu pessoal, na aquisição de soluções ou de plataformas que propiciem o desenvolvimento e evolução de todas as nossas ferramentas. Nós temos sido, nos últimos anos, aconselhados pelo Gartner e estamos trabalhando fortemente com uma visão de futuro, uma visão analisando as tendências que o mercado mundial tem oferecido. Temos adaptado para as nossas realidades brasileiras e a nossa perspectiva é poder, pelo menos, dobrar de tamanho até 2026. E aí, entrar nos top 10 das fornecedoras de tique do país? Eu diria que nós gostaríamos, pelo menos, de ser um cool vendor, de ser uma empresa referenciada pelo Gartner. Isso vai nos agregar um valor substancial. E aí, entrar nos top 10 das fornecedoras de tique do país.